Um ótimo dia a você, a graça e a paz de Jesus reine sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua família. Olha, hoje Deus mais uma vez renova sobre você e sobre mim a fidelidade dele, o seu amor. Ele te dá uma folha em branco, dizendo, filho, aqui está uma oportunidade que coloco em suas mãos para que você escreva em cada uma dessas linhas aquilo realmente que o Espírito coloca em seu coração. Pegue hoje essa folha e escreva sempre motivos de alegria, motivos de agradecimento, motivos de amor para espalhar as pessoas e também para o nosso Criador. Eu quero ler um texto aqui da palavra do Senhor que encontra-se em Eclesiastes capítulo 3, verso 10. Esse texto fala a respeito de tempo, fala a respeito que na vida existe tempo para tudo. Mas olha o verso 10 no que nos diz, fala assim, que Deus colocou no coração de cada homem o anseio pela eternidade. Eu sei que você nunca irá se acostumar com este mundo porque você não foi criado para ele. Deixa eu explicar melhor. Você não foi criado para ele no formato em que ele se encontra. Deus criou Adão e Eva e os pôs no mundo perfeito, no mundo onde habitava o amor, habitava a paz e reinava-se a justiça. Porém o pecado entrou e houve um colapso, houve uma fragmentação de todas as ordens. E este mundo então começou a ser um reduto do mal, um reduto da dor, um lugar onde habita a injustiça e a paz está sendo quase extinta. Por mais que eu e você tentemos nos acostumar com esta terra do jeito que ela está, nós nunca iremos nos adaptar porque não fomos criados, não fomos feitos para ela. É claro que temos aqui alguns momentos de alegria, lampejos de felicidade, mas são lampejos, são momentos, algo muito transitório. Hoje estamos felizes, horas depois estamos tristes. Não conseguimos ter sequer uma sequência, uma plenitude de alegria e felicidade. É por isso que Deus fala neste verso que a eternidade está no coração de cada um. Sabe o que é isso? Por maior que seja a sua felicidade efêmera e passageira nessa terra, por mais que você se considere alguém muito feliz, a felicidade que Deus reserva a você na eternidade é algo incomparável com esses lampejos de alegria que temos na terra. Por isso eu faço planos e oro ao Senhor para que você entenda que este vazio que você sente na alma, esse desejo muitas vezes inexplicável de não saber o que quer, não saber para onde ir, é os lampejos que a eternidade faz brotar em seu coração dizendo a você e a mim. Precisamos ir embora daqui o mais rápido possível. E quando digo ir embora, é ir embora para os braços de Cristo, correr para Jesus e esperar nele aquele grandioso dia em que ele colocará um fim em toda injustiça, em toda falta de amor e fará de você e de mim habitantes do reino celestial, habitantes da terra que ele prometeu fazer para cada um de nós, para vivermos por toda a eternidade, eternidade ao lado de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que essa eternidade no seu coração possa se tornar uma realidade em sua vida aqui nessa terra, apontando sempre para a glória. Vamos orar? Deus maravilhoso, Que a eternidade colocada em cada coração seja a razão de nossa existência, da nossa alegria e felicidade nessa terra, vislumbrando sempre o futuro de paz e esperança com Cristo, fazemos esta prece no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia na presença de Jesus e não se esqueça, eu quero estar no céu com você. Amém. Amém.